Eita Nandinho Pego um beijo da mulher Viro costas pros meus medo Sigo em frente pro café E o sol já vem no alto Ilumina meu caminho Bota as botas no asfalto Com o chapéu que diz Nandinho Sigo em frente nessa estrada Tendo Deus por companheiro Quem não sonha nunca é nada É feito boi, ceboiadeiro Sigo em frente nessa estrada Tendo Deus por companheiro Quem não sonha nunca é nada É feito boi, ceboiadeiro Quero viver Cantando Olhando o céu Dançando Quero viver Amando Em meu coração Sou eu que mato Amando A existência Amando A noite tá chegando Com o sombrilho das estrelas E aí mesmo vou ficar cantando Esta canção que eu fiz pra ela Quero viver cantando Olhando o céu dançando Quero viver amando Em meu coração sou eu que mando Quero viver cantando Olhando o céu dançando Quero viver amando Em meu coração sou eu que mando Quero viver amando